Fala aí galera, aqui quem fala é o Karoma, estou aqui neste vídeo de Minecraft no mundo supremo de, infelizmente, de Steve, como vocês podem ver, né, por quê? Porque bugou, esse é normal, e alcançamos o nosso objetivo, que era chegar na vila, para a gente ver quanto custa a bicicleta, tá, e infelizmente, olha o preço, olha aqui, ele troca a esmeralda por um cano, pelo banco, pelo spoke, que é o aro, e tá, né, olha o precinho das coisas, olha o precinho, Então, essas esmeraldas que nós trouxemos, não são úteis para nada, bom, mas aproveitando, vamos, ih, estava carregada já, é, aqui não dá para furtar a bicicleta dele, tá, eu tentei, pode ficar tranquilo, o Lloyd já vasculhou esse baú, tá, e beleza, como eu olhei aqui, ó, é, eu vi que tem mais alguma coisa diferente nesse, Nessa vila, cara, né, e eu vou tentar ver o que que é, sem morrer, óbvio, né, porque, tá tenso, eu vou, vou dar um F3 aqui, e vou tirar uma print, para mim ter o, as waypoints, caso eu morra, para eu voltar aqui, porque eu tô ouvindo barulho de zumbi, e, é, meio óbvio que ele vai querer me matar, né, Bom, como vocês podem ver, eu estou usando esse, essa texture pack, tá, eu vi o pigman passando no, no face dele, e eu falei, ah, vou pegar essa também, porque é legal, fica melhor do que nada, né, digamos assim, e tem uma pessoa ali, ó, ó, Quem que é aquela pessoa? Quem que é aquela pessoa? Vamos chegar perto? É, ah, o Lord Sparda, né, cadê a Lady? Ali, a Lady, ó, uhul, e aí, povo bonito? E aí, Steve, Steve, Todo mundo é Steve, aqui, olha só que sacanagem, sacanagem, hein, eu vou dar uma vasculhada nessa vila, para ver, porque ela é meio diferente, cadê, aqui, ó, não, não é aqui não, Não, onde é, cara, né, será que tem alguma coisa aqui, ó, essa lã aqui já é diferente, tá, mas, por enquanto, não tem nada, não tem nada a ver isso daí, e aqui? É, é outro lugar de ovelha, é, é, João, João, coisa besta, só, põe essas lãs só para enganar mesmo, né, É, eu acho que o Pigman já deve ter pego algumas coisas, ó, ó, o tio aqui, Aí, sumiu, Ah, ele teleporta, é, mas é quase certeza que eu vou morrer agora, xarope, Ah, será que com isso daqui dá? Que o bumerangue não... Venderman, fica aí, O seu bicho feio, É, acho que não vai dar certo, não Bom, eu vou, ah, é pior, né, eu tenho que ir para casa para mostrar para vocês mais ou menos o que eu fiz, Cara, que cavalo massa esse daqui, cavalo louco, Então, ninja ali, é, bom, eu fiz, como vocês sabem, uma mineradora automática, feita de, é, que ela usa carvão, tá, então, isso é muito bom, e muitas galinhas de coal ali, então, eu não preciso mais tanto me preocupar, entre aspas, em minerar, porque, ela vai minerar, ela vai demorar, ela vai demorar para chegar no certo nível, Então, mas vai chegar, um dia vai chegar, um dia vai chegar. Beleza, tamo em casa Deixa eu tirar a arma da mão Ah, esse daqui é o meu mosquete, né No outro vídeo eu fiquei dando tiro E fazia barulho de Trovão O Pigman não sabia A Lady, ó, já até sabe que é normal morrer Bom, ó Esse baú aqui, ele é um simples Ah, eu tô com Inventar Twix, ó É só apertar o R que ele organiza Automático Então é só apertar aqui, ó, no meu baú É só apertar aqui, ó No meu baú Tá vendo, ó, ele organiza Filé, e o nome do mod É Inventory Twix E, tipo, tem gente que tá Cheio, é, só tem Mundo Supremo No canal do Caroma agora Logo, logo eu vou voltar com More Creators É que eu não tive tanto tempo pra gravar Esses dias, tá Então não se revoltem Não fiquem revoltados Mas estamos voltando Logo, logo estamos voltando Na bagaça Ih, ah, galera Não sei se muitas pessoas sabem Ai, ai, que travada Não sei se muitas pessoas sabem disso Mas no lugar de carvão Você pode usar balde de lava, cara Vê Se enfia um balde de lava aqui Enfia a comida aqui Acabou Não precisa de mais nada A comida vai ser feita, cara E é só esperar Tá, eu não quero esses Cooper Vamos ali que eu vou mostrar pra vocês Ó Eu fiz esses daqui pra ter luminária E aqui tem luminária de rodoviária Sei lá E... Eu peguei Aqui, peguei Ó a nossa... Eita Sai, sai Morre Agora você não é palio pra mim não, cara Agora eu tenho arma Tenho arma Já acabou o nosso motor Ó o zumbi Ó o zumbi Ó o zumbi Sai daqui, rapaz Down Ah, não quero isso daí Cara Vou quebrar você aqui mesmo Porque você tá morrendo Aqui, ó Eita ferro Ó o tamanho do buraco Aí, tipo Através desse negócio aqui Ele manda Através do cano, ó Os minérios Pros meus baús Tá vendo, ó Então eu tenho muita coisa já Até carvão tem já Vou tacar esse carvão aqui já Vamos ali Guardar Porque eu tenho que esvaziar esse baú Caso ele fique cheio Aí ferrou, amigo Aí ferrou, amigo Lorde deu TP O que é aquele bicho ali? O que é aquele bicho? Não vi aquele bicho ainda Ah, mas vai vir um esqueleto, velho Ah, sai daqui, esqueleto Não Faz isso comigo, não Deixa aquele bicho quietinho na dele Vamos ficar quietinho na nossa Nossa, que a gente ganha mais Beleza, ó E só Puf, puf Tá tudo pronto Vamos colocar enquanto isso Esse peru pra ferver E eu fiz uma varinha aqui Pra gente pescar de vez em quando Né? Que é bom É bom a gente pescar É comida free Comida grátis Vamos guardar aqui Ó, minerei bastante disco Engrenagem Aqui as coisas que eu tenho Vamos guardar tudo isso daqui Que eu não tô usando Tá? Vamos organizar de novo Aí, organizado E pronto Vamos azar ali nosso Nosso baú Né? Nosso Ai ai Seus Seus borboletas aqui São chatas, cara Falar em borboletas Vamos fazer um tênis delas Ah não Preciso pegar mais uma dessa Senão a gente faz um tênis Que a gente pula um pouquinho mais alto E o pigman tinha feito isso daí Mas É Quebra Tipo assim Meio que rápido Então Compensa Pra você Quando você vai usar pra pular Aí você tira e pula E pra que que serve isso daqui, galera? Eu não tenho noção Me digam aí nos comentários Pra que que serve essa etiqueta? Óbvio que é pra dar nome a alguma coisa Ou Ao gênero de alguma coisa Mas O que? Pra que? Como? Por que? Né? Beleza Vamos ali esvaziar Nossos baús Das coisas Que nos interessam Ai Aquele tio ali Tá de sacanagem Com nós Eita ferro Ô O cara Atira de longe Vem Dá esses dardos Aqui pra mim Ah Não acerta Lalalalala Toma tua Ele tá com enderpearl Cadê? Quem viu? Foi só eu Volta no vídeo Ele tá com uma enderpearl Pode olhar Eu não tô mentindo Morto Seu palhaço Noob Nossa Ah não 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 Sai Sai Ele jogou uma enderpearl Cara Vamos ver o que ele dropou aqui Lápis azul Tá E essa árvore Modificada Aqui Que Eu não sei pra que que serve E esse cara aí Não gosta de mim Nem esses dois aqui Cara Ó Eita ferro Eu morrer Eu vou morrer Vou ficar jogando Boomerang nele Morri Ei Beleuza Creuza Cara Fala a verdade Ficou muito top Esse texture pack Né velho Eu tenho um outro aqui Ó Cadê? Pacote de recursos Esse aqui Só que ó Que ridículo Que fica Ó As letras Fica tudo fora Cara Só que ó É louco também Velho Vou jogar um pouquinho Com esse ó É HDzão O negócio Só que ó Tá tudo fora Que ridículo Que é Bom Eu só queria Esval... Ah Eu fui no nether E eu peguei Alguns minérios Diferentes Se eu só achar Qual que era Hum Era esse? É Midazium Midazium É E o Ignautium Aqui Esse Ignautium Se eu não me engano Ele taca Ah Ele taca fogo Nos bichos Vamos aqui Queimar ele Rapidão Temos bastante carne Já Porque com ele Ah E eu preciso fazer Uma fornalha Mais top De ferro Porque com ele A gente vai ter Uma espadinha Que é praticamente O mesmo dano Da de diamante E ela bota fogo Então tipo É mais fácil E eu preciso Mais de Obdiziana Para fazer um Enchantment Um negócio Para a gente Encantar Porque eu estou Com 41 XP Cara Olha isso É muito XP Isso daí E caroma Aqui E me passem Também galera O feedback De vocês Se vocês estão Gostando ou não Da série Tá Porque Parece que Às vezes tem Pessoa que gosta Tem pessoa que não gosta É a volta do Quarteto Fantástico Cara Isso é Demais Cara Devolve essa carne Aí Olha lá Olha ele pegando Pô Ah garoto Ai Galinha Galinha feia E tá chovendo Cara Que textura E pack Violenta Que textura E pack Não Não Mas por que Que ficou verde Tá Aqui temos Ferro Minério Minério Vamos tirar os minérios Primeiro Porque daí a gente Ai Cara Zumbi tá muito chato Meu Seus zumbis Fedorento Verdito Cagão Ô Esse maluco Quer me matar Cara Eu tô com essa impressão Corre Olha o cara Olha as IDR dele Véi Ô zumbi Beleza Eita Ô louco Ô zumbi Eita ferro Ô zumbi voador Ah não Eu preciso de uma armadura Cara Não tem como Eu tô pelado Também né Ô louco Véio Zumbi que voa Tá Eu quero isso daqui Ótimo E até uma proteçãozinha né Tá Vamos olhar nesse baú Minério 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 Com esse minério aqui Parece que esses daqui Dá pra fazer uma TNT Sai 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 Stop it Stop it Sai Ai Sai 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 Stop it Essas galinhas do mal Essas galinhas Feio Sai Sai Some daqui Eu vou morrer Ai Morri Eu só morro Por que cara? Me digam aí Por que que eu só morro Cara? Sai 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 maluco Sai maluco Aí ó Bem feito Não mandei Não deixa a gente Trabalhar em paz Ó carvão Vamos colocar mais carvão aqui Ah Tá me tirando já Tá me tirando já Essas galinhas Elas tão vindo da onde? Queima 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 satanás Queima Queima satanás Aí ó Queimou Beleza Minério Minério Carvão Eu vou meter tiro Não tô nem aí Ih Acabou minhas balas O que aconteceu? O que aconteceu com a minha bala? Será que travou? Ah não Agora carregou Tem 11 munições ainda E um teleporte pra trás Cadê? Tem pólvora aqui? Não né Preciso de pólvora cara Pra fazer mais munição Porque sem munição A gente não sobrevive aqui Tá vamos guardar Essas minérias aqui Guarda 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 E guarda 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 Ótimo Porque Estamos sem espaço A gente não conseguiu Sair daqui né cara Sacanagem Por causa dessas galinhas Fedorenta Vem Você vai morrer agora Você vai morrer agora Você e a sua geração De família Ué A Lady matou o Lorde O que será que aconteceu? O que será que o Lorde aprontou? O que o Lorde aprontou? Aprontou Ai caramba Aprontou Nossa Eu escrevi em hebraico O que o Lorde aprontou? Aqui Aqui Arrrr Conseguimos pegar tudo 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 Vamos 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 Ali na floresta Cara Pegava esse ovo A gente tem que fazer bolo Ah Olha os centauros ali Vamos ali na floresta Malenca Encantada Maledita Pra Tentar pegar Aquela pena Pra mim fazer a botinha Eu precisava achar Aquele esqueletão Gigante Tá ligado? Pra pegar a armadura dele O Pigman Lady Foram tudo mais esperto E já pegaram antes galera Vocês deram a dica pra mim Mas era tarde demais Os espertinhos Foi tudo antes Não vale E o ruim cara De ir ali também Ó Vamos ver se vai tá assim Mas esses dias Só Tinha Galinha Que taca flecha Não tinha como passar Cara Vamos aqui Luz no mundo Só na terra Quero ser igual a ti Agora ó Cadê as galinhas? Que isso aqui? Ih Quebrou Aí ó Aí ó Corre Essa daí não é a galinha não Aquele filho Caramba É o filho do satanás A galinha aqui ó Ei Jude Toma na tua cara O que a gente ia fazer aqui? Ah Tentar pegar os bichinhos Pra pegar a pena Pior né Não É um boss Ai Corre Corre É um boss Ai meu Deus Sai de perto Cara Ela é um boss Velho Eu não aguento Bom Já que tem floresta Mais extensa pra cá Ah Tem porco Vamos deixar ele queimar Queima Ih Não queimou O que que Tá queimando? Ô maldito Eu quero carne pronta Queima Ih Deu critical Vamos aqui Enderman O que que eu quero com você? Galinha Ei Ei Eu quero pena Ó Agora dá pra enxergar aqui Antes não dava não Hum Eu quero pena velho Dos maluquinhos Aí ó Esses bichinhos que eu quero aqui ó Vem cá ô fedorento Vem cá Aí você mesmo Errei Errei Ele fica cagando em mim Cara Ai Cagando Cagando pra lá ô Fedorento Morreu? Não Agora morreu Uhul Consegui uma pena Vambora Eita ferro Eita jovem Ué Água laranja Tá entendendo Vou ter que descer aqui Cara Como é que eu vou descer Em segurança? Galinha de Ouro Gold Me disseram aí nos comentários Que quando você pega Essas galinhas Tipo Ô tio O que você tá fazendo aí? Essas galinhas Elas dá Bônus Dá umas par de coisas É bom Não Errei Morri Morri agora Agora morri Agora é certeza Corre Não morri Ah eu sou o cara Eu sou o cara Uhul Bom Mas vocês viram que eu progredi bastante Eu não construí minha casa ainda Né Mas eu vou construir Eu explorei Violentamente Aqui embaixo Tá Aqui pra baixo Peguei algumas coisas Que me eram necessário E algumas coisas Que não eram necessário Eu tesourei Falei SOME DAKÊ SATANÁS SOME DAKÊ Só que Tem algum Infeliz Que fica arrancando as tochas Então Isso É tenso E tem alguma coisa Ah Consegui O que é isso aqui? Ai Mithril O que eu faço com o Mithril? Ó Será que é tão raro? Mais fácil pegar carvão, né? Ah não, ó Mais biturro aqui Eu não conseguia pegar Será que é? Porque eu não tinha picareta de diamante? Deve ser, né? Então Eu explorei Que barulho foi esse? Eu dei uma explorada por aqui Meio superficial E tal Pra conseguir algumas coisas Principalmente ferro Porque Ai Bastante coisa Deriva do ferro aqui Carmote Que isso? Eu fico olhando Ó É sempre Essas porcaria Não presta Pra nada E ó Bastante Esmeralda Eu acho que é por causa da bicicleta Da bicicleta Tá ligado? As bicicletas Aquela que nós andamos de duas rodas Mano Ou aqueles que vocês Algumas pessoas andam de rodinha ainda É essa que eu quero fazer Ó Meu baúzinho Que eu deixei algumas coisas Para trás Aqui Eu achei diamante Que era Top Ai Não Eita ferro Ganha blood Esqueleto Nossa Esse cara é do mal Sai de mim Queima 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 Uhul Droppou o ball dele Ah não acredito Olha o ball dele Ah Getlin Que que é isso? Fogo? É pedra? É terra? Esse aqui Queimou Morreu Foi morridinho Morridinho BR Olha Esse lado eu não vim Ainda bem que eu não vim Não tinha nada E pra cá Eu vim Com certeza não Uhul Vamos pegar essa daqui Que dá pra gente fazer a armadura Pior né Eu vou fazer a armadura Desse negócio aí Esse negócio é bom Pegar a esmeralda Já que tá valendo Tanto assim Tá ótimo Bom Eu acho que eu vou Encerrando por aqui Esse episódio Deu pra gente ver Algumas Atualizadas Que eu dei Aqui no mapa Né Em breve Eu quero concluir Minha casa Eu quero descobrir Algumas coisas interessantes De alguns mods Pra fazer né E com a coisa A gente vai colocar Mais mods Também Eu A Lady O Lord A gente vai Pensar bastante Ainda no que fazer Porque tem muita Progredir ainda Essa série Tanto Essa série Tem sido uma mão na roda Que Essa Esses dias Eu não tive Tanto tempo Pra gravar Então Só quando eu pude Entrar Foi pra gravar Isso aqui E Tanto é Que tem Quatro vídeos Seguidos Desse daqui Então Foi uma beleza Tá ótimo Espero que vocês Estejam gostando Tá Deixem o feedback De vocês Ô tio Morre 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 Você ficou matando Eu e o Pigman Aquele dia Toma na cara Seu palhaço Não Pólvora não pode chegar Fora Mas nem a pau Pérola Do fim Vamos Se matar Pra gente Voltar rápido Né E aí Nós encerramos Na nossa casa Tentei nadar Na lava Ó Ó Sente o meu quarto Ó A iluminação Sentiu né Sentiu né Bom galera Eu vou saindo Vou vazando Fora de Steve Ô louco Sai Ô louco Chamou a gang Então É louco Jovem Aqui ó O Ignite Um Zor E Galinha Vamos guardar Essa galinha Vamos guardar Essas coisas E é isso galera Bom Eu vou vazando Vou ficando Por aqui Tá Deixe seu like Deixe seu favorito Se não Mão pra cima E fui